Nós demoramos um décimo de segundo para julgar alguém somente pela aparência, sem que ela fale. Sete segundos quando ela começa a falar. Então, é muito importante vocês já se apresentarem de forma adequada. Linguagem não verbal. Já começando a falar de alguns conceitos. O que é linguagem não verbal, gente? É o que você fala sem emitir uma palavra. Nosso corpo, ele fala. Primeira coisa é apresentação, primeiro aspecto é apresentação pessoal. Como vocês estão vestidos, né? Visual de uma forma geral. Postura. É importante sempre. Postura ereta. As mãos. A gesticulação. Como que a gente gesticula aqui no palco, principalmente? Sem microfone. O que eu faço com as minhas mãos? Na direita. Fico assim? Não. 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 Acho que é uma medida. Então, sempre na altura da linha da cintura, com as palmas das mãos para cima, demonstrando a abertura. Dessa forma. A gente não tem que colocar nenhum obstáculo entre a plateia e você. Então, é importante que vocês usem a gesticulação de uma forma congruente, que vocês estão falando. De uma forma sutil. Cuidado com exageros. Do ombro até a cintura. E dessa forma, sem obstáculos. Nada de esfregar as mãos. O corpo, ele emite sinais inconscientes de nervosismo, de ansiedade. Não é importante, mesmo que por dentro o coração esteja aqui, a gente consiga controlar o corpo.